Esse vídeo aqui muito provavelmente vai ficar no ar durante pouco tempo, pode ser que eu leve um alerta aí do YouTube e das outras redes sociais em que esse vídeo sair, mas acho que é um caso de extrema gravidade e que a gente precisa falar. Eu vou pedir para que você dê uma atenção especial para esse vídeo, assista até o final e compartilhe o máximo que você puder enquanto ele não é derrubado, porque eu sei que quando a gente trata desse tipo de assunto em rede social, vem a mão pesada às vezes nem de perseguição política por parte de Ministério Público ou de Judiciário às vezes, pelo próprio medo das redes sociais de sofrerem qualquer tipo de ação judicial, porque quando eu sou processado por publicar um vídeo ou fazer uma postagem numa rede, a rede social é processada junto e acabam eles próprios retirando o conteúdo do ar. Mas tudo que eu vou falar aqui é fundamentado em fatos, em coisas que aconteceram, que são extremamente graves e que precisam ser denunciadas para que não seja mais um caso de impunidade no nosso país. Pois muito bem, um sujeito em Santos, filiado ao PCdoB, que já foi candidato pelo PCdoB, membro do Conselho Municipal de Políticas LGBT, num banheiro de um shopping, ao lado de uma criança de 13 anos de idade, acertou essa criança e perguntou se não poderia fazer sexo oral nessa criança. É evidente que não foi com essas palavras que ele fez isso, mas vocês entenderam a expressão que ele usou, o que ele ofereceu para essa criança, que ficou absolutamente assustada, saiu correndo do banheiro, buscou a sua mãe e aí a mãe que alertou os seguranças do shopping, que encaminhou o sujeito para a delegacia. Eu vou falar mais sobre esse caso depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Lembrando que estou batalhando aí dentro da Prefeitura de São Paulo para poder ser candidato, hoje sou pré-candidato. Para quem ainda não assistiu minha sabatina no My News, acho que consegui expor ali boa parte do meu plano de governo. Eu preciso da sua ajuda para espalhar, para compartilhar o nosso conteúdo, para a gente ganhar o máximo de visibilidade possível até o prazo das convenções que vão acontecer aí logo em julho. Então o nosso prazo já está acabando, nós precisamos crescer o máximo possível e para isso eu preciso da ajuda de vocês para estar nos debates, representando vocês e nos debates vocês sabem que eu me garanto que eu faço o meu papel, que eu estudo o máximo possível, que eu dou o meu melhor e vou conseguir expor não só as minhas ideias, os meus projetos para a cidade de São Paulo, mas também o despreparo, a hipocrisia e toda a ficha corrida dos outros pré-candidatos que a gente conhece muito bem. Então se você quiser contribuir com esse trabalho, não só compartilhando o nosso conteúdo, mas também se inscrevendo aí nos nossos grupos do Muda São Paulo, que vão estar aí logo abaixo também na descrição. E as matrículas também para a Academia MBL, que estão abertas para você que quiser ter acesso ao melhor curso de formação política do país. Bom, sem mais delongas, vamos tratar aí do caso. Como eu coloquei para vocês, era uma criança, um menino, né, que estava num banheiro, ali no mictório, e aí o sujeito parou ao lado dele no mictório e perguntou, né, se poderia fazer sexual nessa criança. Óbvio, né, uma coisa absolutamente nojenta, invasiva, criminosa, ainda mais quando a gente está falando de criança. Aliás, para mim, né, eu não sei para vocês, mas dentro da minha régua moral, pedulia e estupro, assim, são sem dúvida os crimes mais graves que você pode cometer. Assim, é uma coisa realmente de dar nojo físico, né, qualquer tipo de caso. Isso tudo já é uma coisa horrenda, inimaginável, né, a tortura física e psicológica. Qualquer uma vítima de estupro passa, né, pedulia. E a cara, envolvendo criança, é ainda pior, né, é um negócio ainda mais bizarro. E aí, né, o que aconteceu foi o seguinte, essa mãe revoltada, né, gravou esse sujeito, né, justamente para produzir provas ali do que estava acontecendo. Ele inicialmente, né, fala, não, não falei nada. Quantos anos seu filho tem? Já preocupado. Chegou um segurança homem, aí foi na hora, um cara entrou lá. Na hora que esse cara entrou, o outro saiu. Aí esse cara que entrou, disse mais tarde, antes da polícia chegar, que ele entrou e o cara fez a mesma coisa com ele, entendeu? Chegou lá, se aproximou dele, fazendo a mesma coisa. Então esse cara já fica lá no banheiro fazendo isso com todos os caras. E aí, nessa daí que esse cara saiu, eu comecei a xingar ele, falar como que ele faz isso. Aí nessa que eu comecei a xingar ele, ele falou que não sabia que era uma criança. Primeiro ele falou que não, ficou negando. Aí eu falei, meu filho, não, jamais ia mentir com isso. Se ele tá falando, você fez. E uma moça, eu lembro, que chegou perto do segurança e falou, ah, ele sempre faz isso, já querendo relatar algo, né. Mas o segurança ficou com medo de lixarem ele. E já desceu com ele, perguntou se eu queria fazer um bolete de ocorrência, chamar a polícia, eu falei que sim. Assim, o nível de consciência com que ele tava cometendo esse crime é tamanho que a primeira coisa ao ser abordado numa filmagem pela mãe do menino, assim que ele sai do banheiro, é perguntar a idade do menino. Já sabendo que o menino é menor de idade, já se preocupando com as consequências pra ele próprio. E mais do que isso, ele perguntar a idade do menino, também demonstra a habitualidade, também demonstra que isso é recorrente, também que essa é uma conduta reiterada dele. E isso, quem tá dizendo, não sou eu. Essa mãe, que é uma trabalhadora autônoma, gravou o rosto desse homem, desse sujeito, e conversou com os funcionários das lojas do shopping, e disseram, os próprios comerciantes, os próprios lojistas do shopping, disseram que ele já é conhecido por acertar pessoas dentro do banheiro. Ou seja, essa foi a primeira vez que ele foi pego, que ele foi exposto. Mas imagina quantas outras pessoas, eventualmente até crianças, não passaram por esse mesmo constrangimento, por esse mesmo assédio, por essa mesma situação absolutamente criminosa, que foi imposto por esse sujeito. E você vê que é um caso gravíssimo, que acabou de acontecer, e que, por enquanto, só tá repercutindo em veículos de imprensa locais. Eu ainda não vi em nenhuma manchete, nenhuma chamada, em nenhuma primeira página, de nenhum veículo de imprensa de repercussão nacional. E por que isso acontece, na minha opinião? Porque quando a gente tá falando de um crime tão grave, mas que é cometido por um filiado ao PCdoB, por um ativista, suposto ativista de direitos LGBT, aí tem uma operação abafa gigantesca, porque é evidente que a esquerda, e a gente sabe que a maior parte dos jornalistas estão alinhados à esquerda, querem vender e manter o discurso do monopólio das virtudes. Ou seja, só possui virtudes, só é virtuoso, está do lado absoluto do bem aqueles que são de esquerda. Se você é de esquerda, é impossível que você seja racista, homofóbico, pelo assentador, agressor de mulheres. E se, de repente, se você é filho do Lula, não interessa qual é o crime que você cometeu. Ou se é o Lula fazendo uma piadinha ali com o fato do Flávio Dino ser gordo, aí também não é gordofobia, é só uma piadinha, que é exatamente, sei lá, quando a gente fala do Léo Lins fazendo isso, que ele não é um político, ele não é um presidente da república, não tá fazendo isso num ambiente institucional, tá fazendo um show de humor pra pessoas que pagaram por isso, aí não, é prisão preventiva contra ele. Tratamento mais rigoroso do que se dá a homicidas que respondem à liberdade. E o sujeito tem que responder preso por falar uma piada. Então, ah, toda essa operação abafa pra manter esse monopólio das virtudes da esquerda. E assim, um sujeito que, segundo os próprios lojistas aí do shopping, é um assedidor, quanto mais... Aí eu vejo alguns comentários, né, em publicações sobre esse assunto, pessoal de esquerda falando, é, mas quando é pastor, mas quando é padre, vocês não falam nada, vocês não denunciam. Vocês querem falar isso pra gente do MBL? Vocês têm certeza que vocês querem falar isso pra gente? Vocês têm certeza que vocês querem mexer nessa história de novo? Vocês têm certeza disso? Que quando é a gente denunciando padre, o pastor pedófilo, aí não existe, é a gente perseguindo pessoas por causa da sua ideologia, não é porque o sujeito é pedófilo, não é porque o sujeito é assediador, é o mesmo discurso que esse cara aqui tá usando, tá? Ele tá falando, não, não estou sendo perseguido por causa do assédio. Eu tô sendo perseguido porque eu sou de esquerda, porque eu sou um ativista LGBT e porque a direita odeia LGBT. Gente, tem absolutamente nada contra a pessoa, depois dos seus 18 anos de idade, fazer o que bem entender da sua vida. Pô, o cara é gay, o cara quer fazer cirurgia de transição ali de sexo, que na final das contas não é uma transição de sexo, a pessoa continua tendo o mesmo sexo, só que com um órgão falso ali que sequer é funcional. Outro dia, o Guto, que fez parte da CPI, da transição de gênero ali em São Paulo, uma assembleia legislativa, tava me mostrando uns vídeos de cirurgia lá, que é um negócio assim, horror, um pavoroso como uma pessoa se submete àquilo pra no final das contas nem ter um negócio que funciona, nem pro lado, nem pro outro. Mas você quer fazer isso depois dos 18 anos de idade com o seu dinheiro, não com o dinheiro público? Tô um pouco me lixando. Eu tô tão preocupado com uma pessoa que vai ser trans depois aos 18, né? Ou que quer manter qualquer tipo de relação sexual com qualquer pessoa de qualquer orientação sexual, com quantas pessoas de qualquer orientação sexual que seja depois dos 18 anos de idade. Tô tão preocupado com isso quanto, sei lá, pessoas que jogam LOL, né? Ou as pessoas que bebem Fanta, ou... Você faz o que quiser da sua vida, sabe? O que me mexe, o que me move, o que me preocupa é o crime, é o assédio e é criança. É criança. Aí o sujeito vai lá colocar ideologia de gênero pra criança, aí eu sou contra. Ah, quer fazer tratamento hormonal pra criança? Eu sou contra. Ah, quer cirurgia de transição de gênero pra criança? Eu sou contra. Depois, com 18 anos de idade, o cara vai lá fazer o que quiser com o dinheiro dele, com a vida dele, com o corpo dele, aí, meu amigo, ó... Não me interessa, tá? Não me interessa nem Kim Kataguiri, CPF, pessoa privada. Aliás, muito menos pro Kim Kataguiri, CPF, pessoa privada. E também não me interessa pro Kim Pessoa Pública, porque não envolve dinheiro público, não envolve criança. Cara, vai lá. Vai da sua vida. Tá respeitando o direito do outro? É o que você quiser da sua vida. Não tem... Sabe? Não tem... Não há nenhuma racionalidade de eu ter qualquer coisa, né? Em relação... Não tem nada a ver com o cara ser gay. O problema é que eu quero ser um acertador e usar o fato de ser gay e de fazer carreira política com base nisso e de disputar eleição e ser filhado ao PCdoB como um escudo pra se esconder dos seus crimes. Aí eu tenho muito problema sim, meu amigo. Aí eu tenho muito problema sim. E aí nós vamos partir pra cima, nós vamos expor o caso. E mais uma vez, repetindo o que eu disse no início do vídeo, eu não tenho a menor dúvida de que vão derrubar esse vídeo dentro desse contexto de perseguição e operação abafa que há quando é alguém de esquerda, quando é alguém ligado no movimento LGBT, que aí quer fazer de escudo o que eu acabei de dizer. Comete o crime, aí depois fala Não, não estão me perseguindo pelo crime. Estão me perseguindo porque sou LGBT, porque sou de esquerda. Não, meu amigo, se você fosse de direita, se você fosse heterossexual, você não pediu. Falou, eu estava contra você exatamente da mesma maneira. Aliás, quem conhece a minha trajetória, a minha história, sabe que eu não tenho nenhum compromisso, né, com o erro ou com o passar pano, um criminoso de direita. Ainda que isso me custe popularidade, eu voto, não estou aqui pra isso. Pouco me lixando desde que eu esteja fazendo aquilo que eu acredito. Então, esse é um caso que eu vou pedir pra gente espalhar, expor e divulgar o máximo possível por duas razões. Primeiro, porque a grande imprensa, né, não está tratando isso, né, nas grandes páginas de repercussão nacional. E segundo, porque esse vídeo, não tenho a menor dúvida, vai cair a qualquer momento. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, e ele vai poder fazer parte dessa luta.